Olá a todos sejam bem vindos ao canal do youtube Gebsfish eu sou o António e este canal é basicamente gameplays de jogos tipo underground 2, Uniforcepeed, online, Aerotruck 2, American Truck entre muitos outros De vez em quando dou umas dicas de jogos grátis e faço uns tutoriais, bem se gostarem carregam nesse botão vermelho que sai por baixo e desinscreva-se não é, vocês inscrevam-se e ativem o sininho se quiserem seguir as novidades do canal Se vocês se inscreverem eu agradeço de coração mas se não se inscreverem agradeço pela visita Espero que se divirtam tanto como eu a ver os vídeos e já sabem agradeço a pertença de cada um de vocês Espero que gostem do conteúdo do canal, muito obrigado a todos e já sabem sejam felizes e bons jogos Fui, não se esqueçam de se inscrever e deixar o vosso like, obrigado